Senafatinga, município Manufahi. Comunidade Aldeia Oorema e Aposto Administrativo Same utiliza a cura de acesso ao mercado para a condição de estrada at grave. A gente tem o habitante Francisco Soares Ateten para o acesso ao mercado para a distância de quilômetros não utiliza a cura de estrada e a cura de acesso ao mercado Francisco Soares Ateten para a comunidade Aldeia Oorema maioria morre sobre a agricultura no produto barato e a distância do mercado no transporte. A gente tem o habitante com o governo a total atenção para a comunidade Sira na área remotas e a liga de estrada ato no ne Sira pela acesso ao mercado ou de Bukamorris. A gente tem o habitante com o estrada e a gente tem o habitante a gente tem o habitante Muita preocupação é a comunidade de Sokoholaru, aldeia o Rema. A estrada é a ponta da pendeja, que é a saída da pendeja, que é a saída da pendeja. Agora, a condição é a saída. Nós temos a autoridade local e a aldeia, que é o ministério competente, que é o ministério da estrada. A população é a população, que é a família de Sokoholaru, que é o ministério da estrada. A população é a população.